Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, que bom que você está inscrito em nosso canal. Bom, o meu vídeo agora é rapidinho, só para ensinar um truque para você que está cansado de entrar em sites de notícias e muitos deles ficam estourando aqueles pull-up, ficam colocando aquelas propagandas no meio das notícias, né? E que você se sente incomodado por isso. Bom, você não precisa instalar nenhum tipo de plugin, basta que você acompanhe esse vídeo e você vai ver como é fácil desabilitar esses sites. É claro que você não pode utilizar isso em todos os sites, não funciona em todos, mas na maioria deles, 99% vai funcionar, ok? Plataformas como o YouTube, como o Facebook e outras não funcionam se você habilitar isso aqui que eu vou te ensinar, tá certo? Ou melhor, desabilitar, né? Bom, vamos lá então, rapidamente. Eu estou aqui no site conhecido de notícia, veja que tem propaganda para tudo quanto é lado, né? Propaganda aqui, propaganda do lado. Quando você clica numa notícia aqui, você vai ver propaganda no meio, beleza? Então, vamos lá. Você vem aqui no Chrome, nos três pontinhos que tem aqui do lado, tá vendo aqui? Três pontinhos, configurações, ok? No Chrome, configurações. Bom, aqui no buscar, para ficar mais fácil, você coloca, escreva Java, ok? Ok, você vai vir aqui em configurações do site, vai vir aqui em JavaScript, ok? Olha lá, JavaScript, cliquei. Bom, vamos adicionar o endereço daquele site que você não quer que apareça mais aquelas publicidades e propagandas. Você vem aqui, copia, copia aqui o endereço, adiciona esse endereço aqui, adicionar. Pronto, já está colocado. Então, veja agora, vamos atualizar a página, né? Dá um F5 e pronto, acabaram-se as propagandas. Não há mais propagandas no site. Se a gente for clicar aqui, as propagandas sumiram, as propagandas sumiram, beleza? O que vai aparecer aqui é apenas publicidades que o site mesmo coloque, mas propaganda de terceiro e pop-ups desaparecem. Isso aqui também funciona para textos que não podem ser copiados, né? Se você for tentar copiar esse texto aqui, ó, e você for tentar colocar em algum outro tipo de mídia, né? Por exemplo, se você for colar, olha lá, ele não dá. Ele vem já com aquele link, né? Nesse caso aqui, não está dando, já está vindo porque eu já bloqueei, né? Então, vamos lá, vamos desbloquear esse site. Vou dar um F5, ó. Beleza. Então, aqui ele vai bloquear o meu copy. Ó, copiar. Vou tentar colar. Tá aqui, ó. Ele tá... Vou remover ele daqui, ó. Beleza. Desculpem aí, tá, galera? Então, ó, vamos atualizar de novo. Bom, beleza. Agora ele tá com propaganda e agora ele tá... E ele está, ó... Ele não permite que eu copie, ó. Se eu vim aqui, der um copy e jogar aqui na minha planilha, ó... Ele vem apenas o link, né? Pra que eu possa compartilhar. Então, eu vou lá, pego o domínio... Vou aqui, adicionar... Jogo o domínio puro. Não traga a URL completa da matéria, senão ele só vai desbloquear aquela matéria, ok? Adiciona. Beleza. Quando eu agora dou um atualizar na página, sumiu a propaganda e ele ficou como no início aí, que já estava desbloqueado, né? Beleza? Aí você consegue copiar a matéria. Essa informação que você está inserindo no seu browser, você está impedindo que o Java, que é uma linguagem de programação, atue nesse segmento da internet. Então, normalmente, esses bloqueios são feitos através dessa linguagem Java, né? Ela consegue bloquear o acesso ou bloquear você de copiar certas partes de uma página da internet. Quando você desativa o Java, você então consegue navegar com mais liberdade. Sabendo, claro, se você entrar em alguns portais, como por exemplo, a Gazeta do Povo, aqui na região de Curitiba. Com o Java bloqueado, você vai ver que aparecem fotografias, aparecem publicidades, né? Se você, por exemplo, bloquear o Java em certos sites, como nós vamos fazer aqui agora, e agora eu vou dar um atualizar, ó, as fotografias não aparecem, mas em compensação, você não tem propaganda, e você consegue ler as matérias. Esse site aqui é um site que você só consegue ler matérias se você fizer uma assinatura, e aí eles liberam lá a página para você, tá bom? Com isso aqui, a gente espera ajudar você que precisa ler um conteúdo e não sabe como ler, porque o conteúdo está travado, ou a imensidade de publicidade impede você de ler o conteúdo daquele site. Forte abraço a vocês e até o próximo vídeo. Compartilhe essa informação, ela é importante.